Donald Trump confirmou que não vai participar nos debates dos candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos. O primeiro acontece nesta quarta-feira em Milwaukee. Trump, que foi presidente entre 2017 e 2021, afirma que todos sabem quem ele é e conhecem as conquistas da sua administração bem-sucedida. Apesar de ter diversos processos judiciais relacionados com a passagem pela Casa Branca, Donald Trump não desiste de tentar voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Intenções que não deixam ninguém indiferente.